Tinha que casar com esse trote aí, não? Me ajuda, meu irmão, você tá lá assim, vou lá assim. Agora, tem o quê? Não, não. Você quer que eu acredite que a mãe não sobe de casa de família? Ela quis me separar. Eu pensei bem. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Olha só. Você tem razão. O que é isso? 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 O que é isso?